Aproveita-se o que é que se trata de João, mas é de João, amigo. Ajoelhe-se perante ao Vlad. Eu deixarei este lugar em ruídas. O céu irá chover em vermelho. Nas trevas, sinto-me realmente vivo. Ninguém comanda a mim. Eu sou o senhor, o príncipe, o mestre. Este é o meu reino. Quanto sangue esperando por um propósito. Qual recipiente devo esvaziar agora? Reúna os seus aliados para que possam se afogar em suas próprias lágrimas. Vamos fazer isto durar. A noite consumirá todos eles. Maravilha!